Alô, tá me ouvindo? Alô, exatamente Bora 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 Roda do show, porra Bora aí Ah, eu vou na frente, vocês me juntem É um viado É um viado Fudeu, 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 eu mato os dois, confia Affirmative Estamos prontos, guys, estamos sempre prontos Vamos fazer aquela Vai passar calma, mano, tu que é experiente aí Ó, vai vocês Vai vocês quatro pela metal Não, vamos fazer o seguinte Três metal, um vou dar pezinho, vou ficar de costinha E eu vou pro galpão Porra Nenhuma aqui, pezinho Agora metal Vai metal, 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 metal Não, não, não Bangar se sai, hein Banguei Faltem bombes, dois bombes Tem um em cima ali Tem um em cima ali É costas, costas, costas Costas É ali em cima, caralho Era minha Fã do bomb Um fã Um fã Faltou os caras Entrar em direção O bombe, né Quando eu falo Entra Entra em direção O bombe Ficaram passeando No meio do caminho Eu banquei Pra vocês entrarem Vamos fazer o seguinte Agora Cada um por si Deus por todos Deu ruim Um galpão Logo que foi pra eu tirar isso aqui da minha câmera, cara Mas eu acho meio bizarro deixar isso sem câmera, sem nada Tipo, deixar eu voando aqui, ó Aí fica tipo essa parte de baixo Que meio estranha É E aí eu gostava de colocar a câmera aqui Mas a pessoa fica enchendo sapo por causa do chat E eu acho que aqui no meio do caminho Fica meio estranho, velho Deixar Tipo, perto da arma Assim, acho que meio zoado Né Não faz, tipo Entendeu Por isso que eu botei essa imagem aqui Que eu fico dentro dela E tá de boa O que eu posso fazer com essa imagem É diminuir ela Aí eu deixo ela assim, ó Ah, eu deixo só Mas fica meio feio também, né Deixar um negócio laranja Assim Quer saber? Todas O cara vai lançar nesse galpão, certeza Caralho Tô fazendo bomb Bial aqui Tá na Liga só Não pira de certeza Não Não Pô Bom dia, bom dia Pira pra ele DBS No bomb Deu ruim E pilha também Ai meu Deus Cara, assim fica muito feio, velho A moldura é feia, mas sem a moldura fica mais feia ainda Não? Deixa a moldura Descarte de scout aí Só mata ele Me beleza Descarte de scout aí Descarte de scout aí Descarte de scout aí Descarte de scout aí Bial Vamos Fugiu. Acho que a B tá avançada aqui, vai nas caixas. Meio, meio, meio. Liga, meio. Liga, meio, meio. Tô bacana. Um bom site A. Eu aqui na esquerdinha. Tem na esquerdinha, Toyota. Toyota. Boa. Você tem pilha? Morreu. Vem pra A. A ponta acabou. Falta da B só. Pode ter avançado, Klasse. Klasse é meu. Tô vindo meio, eu acho. Entrada do meio. Olha lá. Dei dois tiros, né? Correu até aí. Botou pro meio. Meio, meio. Vai pra B eu acho. Foi pra B eu acho. Foi pra B eu acho. Ai ai. Ta rosto, véi. Começando. Primeiro jogo do dia. Primeiro jogo do dia. Primeiro jogo do dia. Primeiro dia do jogo. Eu tropei. Dropei. Dropei. Affirmativo. Vai, domina meio de novo, lá que tá bom. Beleza. Vou fazer uma cliga. Vou cruzar do B aqui. Já foi. O cara da ata para o Caiota, voltou, está tiradeira agora, tiradeira Tem um ALPB no duto, um deles é ALPB que já tomou tiro Estou indo, estou indo Pegou o ALPB Tem esse cara para dar avançada Eu acho que é isso mesmo, avançada eu acho Vou olhar aqui dentro do bomb Agora é eco deles hein guys Eu vou marcar aqui Marca um pouquinho agora Eu vou marcar a porta, eu marco a porta Eu vou marcar o B aqui para nós Eu vou marcar o B aqui para nós Será que essa molotov ali pode ter um cara mais escondido, olha a C4 base guys Tem um cara que está escondido ali Não sei se meu time olhou Não confio no meu time Peguei um A Mais um A Peguei Tem um B violento aqui Caralho Eu acho que o resto está B Acho que o resto está B Veio para entrar Veio Acho que o resto está B Beleza, vamos ver Tem um dentro da A ainda Acabei de ver Meio, meio e costa Galpão Pegou minha caixa branca Pegou minha caixa branca Pegou minha caixa e correu para o Meio Pegou minha caixa e correu para o Meio Eu arrumo Eu arrumo Não, viu? Opa Beleza Oh, para de escutar stream Eu escutei de fundo ai, rapaz Vai jogar esse jogo Depois você vê stream no tubo Vai avançando ai, teu best Mostra o volume da TV escuta pelo telefone então Tem dois meios agora, estão dominando com dois Tem um Jigoro aqui na B Take A, take A pra caralho Morreu Capturei Capturei, eu acho que é Pokémon Ele é seduto ai Caralho, você é Não, eu... Mudou a tua vez em cima? Tem em cima, pelo jeito que... Parecia no radar de alguém Ninguém marca no costa esse galho Pode ser melhor Tem uma posição bem isolada Meu FPS cai muito bem Olha só 50, 40 de FPS dentro de Smoke, velho Tá caindo muito FPS, não sei por que, guys Era outro Recodeiros, né? Eu tô precisando de um PC da NASA aqui, velho Aceito placões Vamos atrás Vamos tentar perder então Mandar uma mensagem na NVIDIA Mandar uma mensagem na Intel Na Radeon Na... 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 Bill Gates Vê se alguém me ajuda Vê se alguém me ajuda Não, eu não tô com dois PC mais não Só com esse notebook Agora eu acabei aqui da base Bora Vê se eu vira aí junto com a Flash Cês viram? Tem no meio da Smoke no cimento Peguei cimento Vai dar o P pra B aqui Ligação tem um Vou forçar a W pra sala do Duto, calma aí Nossa... Sentei na galinha Até na sala do Duto, sim O Duto recuou Tem um bom B, o Laranja Um carro Quilhadeira... É... Desculpa... Trincheira Vai ser God 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 Ah não, como que eu errei esse cheiro aí? Que lixo Vamos juntar... Pegar C4, tô indo aí Vou pegar uma votação, velho Se vale a pena tirar... Vou fazer a votação aqui Tirar esse quadrado ao redor da minha... Cabeça Tem um bomba Tem um bomba Eu tô... Vou ter um ursino Vou tentar pegar o bomba Tirado Tem um aqui na minha esquerda, eu acho Com... Ou sem... Retrato... Não... Como que é o nome disso? Não é retrato, velho Cego, cego É um geladeira É geladeira Cê tá sozinho Então o geladeira não tá certo Como que é o nome disso, velho? Não é retrato, velho Ah, velho Esqueci Relax Vamos atacar, né? Primeira do dia, mano Montar chupa, caramba Moldura Moldura Moldura, guys Valeu Moldura Vai dar um ponto isso aí, né? Vamos dar meio de novo Com... Não dá pra vocês... O link pra vocês votarem Bote pra mim aqui, Azul Feito Voltei, voltei Onde está o cara do Mei? O cara vai apontar aqui, pode ir lançando E aí Vai dar o Flashbank Aupa, xadrez É, mesmo vai ser foda Vamos dominar meio mesmo Branca, branca, branca Caixa branca que liga Vem pra AK então Claro F*** Tem um meio ali. Tem rua, tem rua já. Em cima, em cima. Uma ligação. Que situação que o cara ficou marcando, velho. Que sujeira, mano. Vou fazer umas mais rápidas. Acho que vai ficar rápida B ali e comer aquele alp. Bora, vai lá. Tem a da smoke mesmo, corre. Beleza. Caraca, mano. É, acho que só tô precisando de 100, né? Vou pegar uma garanta de 100. O que é o terror cheiro? Tô muito cego. Bate 71. Boa. Liga, um. É, foi self. Vai, faro mais, faro mais, faro mais, faro mais. Tinha um self, cuidado hoje. Nossa, tomei. Tava nervinho. Top base aí, se alguém quiser recuperar. Boa, mano. Alp base? Boa, pega, pega. Não, pegou, pegou, gente. Peguei uma, peguei uma. Faltou pôr no meio da tela? Tá, beleza Vamos botar aqui no meio Pô, aqui talvez não seja tão ruim Deixa eu ver se fica Vai ter saldo Dudu, tô aí aqui dentro Melhor, acho que não tem ninguém Pode ter cimento? Tem cimento, tem cimento! Ai ai ai! Tem um bom 7A Mas tem cimento Meu Deus, velho, não bom é muito meado, velho Peguei Bob Peguei Bob Tô com uma movimentação muito bosta Com base, cravado, liga aí, cuidado Pegou? O outro pata-coste Não, tá aqui na base 70 Perto da liga Afirmativo Olha a música do maluco, velho Que isso, rapaz Que violência Metilange e Zorich Eco forçado deles Eco forçado? E aí, tá bom assim, velho? Tá um forçado era desse, eu acho que é eco Embaixo do dinheiro é melhor? Tô marcando a B ali, então Vou marcar a porta aí Ai, não, eu odeio isso, 3H e meio 4H e meio Tô comendo, comendo, comendo Tem mais Ah, 2H e meio, 1H e 6H e 1H e 6H e 1H e 4H Meu, que tela Mais um lá, velho Tô sem vida Vai junto, vai junto Usa as bombas aí Boa Caralho, esse peixe tá caindo muito Que merda, velho Sobe pra mim, Mariano, por favor 90 de espécie Tá triste Então, tipo, se eu deixar aqui, velho Se eu deixar aqui, ele tapa o chat, velho Que eu acho a melhor posição que tem, mas ele tapa o chat É, aí o nego reclama que tá tapando o chat Tá tapando o chat, amiga, tá tapando o chat Arrinha, velho, você vê, velho O flash da caixa branca O A não esvocaram, deve ter A ou P.A. aí, cuidando Tem um geladeiro Cravei fundo do bomb Moloto pra biar Tem um negócio ali na parede, velho Que é um flash que sai pra baixo E o flash que sai pra frente Agora é o seguinte, vou botar aqui, ó Aí a gente coloca Ah, nossa, que posição perfeita Vou fazer o seguinte O time perdeu o round Agora sim, velho Achamos, guys Achamos a posição Que vou ficar Sete Sete Alguém me mate Por favor, me mate Caralho Tô vendo Tô vendo notação meio Pode ter Coelho Peguei um A Do TK Tô único com a C4 Tô preocupado com as costas Olha o que lindo da base Plantei pra base Isso é o evil Ah, último, sei Achei que tinha mais gente Deixa eu chamar o parceiro pra cá Vou pro outro lado No Tá, vamos embora Vamos descer aqui Minha mãe não gosta Parece que eu fico escalando as coisas É igual a senhora Stark Deixa eu tirar essa parada aqui Do meio do caminho também Vou botar onde? Vou botar assim na tela Mickey Off? Ah, filhas da puta Trollaram Vi vários Mickey Off, velho Na hora Não, meio, cara Não, eu acho Onde vem esse espaço? Pé contrário Pé contrário Nossa Então meio, velho Caralho, mano Tô me enrolando todo aqui Com minhas overlays Os caras ficam me zoando E avançando na base Deu um dedo no duto Já caiu já A lança do duto Carai, mano O nego ficou me trolando Aí eu fico Desnorteado Aê Carai Que isso na minha testa É pele A gente vai fazer mais de bem, né? Fazer igual o de senão Eu vou pegar de fúria Daí eu vou ficar no lugar mais recuado Comprar uma granada também Eu tomei o A aqui então Vou ficar Toyota então Vou ficar Toyota B aqui então B é perigosa ficar aqui no meio do caminho Foi eu Nenhum passo que é o pão da Será que eu risco B então? Todo mundo esperando Não, fica aí Eu marcando B Pode ir porra Acho que é aquela 4 porta, hein? Será? Ai Tem B várias 1, 2 Se aproximando da B 1, 2 1, 2 1, 2 Tem um posta B. Tem um coaxinha, não fica lacendo muito, vai pra frente. Fugilhadeira já. Um fundo bobi. Peguei fundo bobi, defuso defuso defuso. Tem um coaxinha e... ah, clonagem ali. Tem defuso em mim e defuso em mim. Nooooooooo. Tinha mais um violete, achei que era só um. Osso, maluco me deu um headshot na cabeça, doeu. Os caras são bons nos pistos, vai ganhar as duas pistas. Tela preta mano, acho que é só pra você abrir os olhos, seus safados. Acho que tem a minha, velho. Ah, não era azul. Ah, é que eu também fui. É, pode deixar pra eles por enquanto, eu vou puxar a porta. Dois porta aqui comigo. Nossa, véi. Dois porta... só dois lá. Boca da porta já. Mais um galpão. Fica aqui, igual aquela posição que o galpão pegou antes. Droga. Odeio, lade 1. Velho. Já tem bomb, viu? Dois bomb, já plantou. Dois bomb, já plantou. O que vocês perdem? Fudeu. Em seguida. Aaaaah... Já fui bom com essa arma. Vai, vamo, vamo lançar meio E aí, Shaquille Nossa, essa smoke Acabou com o cara do cimento Não vou entregar, Tim, relaxa Você não seguiu a tática, rapaz? Normal, o PC deu um pau O que? O PC deu um pau Caramba O que é isso, velho? Tô bem, Shaquille E o senhor vai na Max 5 Lá no negócio do senhor Gabriel Toledo E se nós conseguimos marotar Vou ajudar um dele Agora tá bom, mas ele tem que tratar ruim Tentar marotar Ai, caralho Tentar marotar Tentar marotar Tentar marotar Passou pilha? Porta C4 Passou, passou Affirmativo Tem um Costa B ai Costa B falta Entrou a B agora Passou C Passou Tô mal pro Toyota lá Ah, já fui bom nesse joguinho velho Eu faço uma aqui Tá no chame Peguei Alguém faz meio Eu vou pescar aqui, tô no respaw Ah, smoke lá pra mim então Eu tô de 12, eu vou tentar matar uma Tô Valeu Não, relaxa, depois eu rotaciono Peguei um A e vazei Tô 4,5 Tô meio que a C Tô mirando em cima pra C Eles estão ali marcando Ah, eu tô com visão do C4 aqui Tô com visão do C4 aqui no meio Tropado no meio do copão Pegou? Não, pegou Pegou agora, tomou varado Ele foi pro B Ele foi pro B Ele virou B Ah, entrou A velho Ficou trocando de arma, mano Tô com visão do C4 Tô com visão do C4 Pode ir lá, amarela Não tem ninguém Peguei um A Galpão Tô com visão do C4 Tô com visão do C4 No meio do bomba Não tem pra... não Sei lá Não mata ninguém, é uns 300 de novo Básico Meio Eu não matei uma pessoa sem imitar inteira Eu focho do C4 Vai comer daqui a pouco Ele não tem muito tempo Não quis bangar pra sair desse Smoke aqui Meu time tava chegando pra lá Acho que eles estavam mais próximos pra ajudar Meu Deus Vamos Cara, nesse momento não pode ter medo, velho Ele ficou com medo de entregar a posição Ele tem que trocar tiro, velho Abri um pouquinho mais Viu que cara tá de costas? Abri um pouquinho mais matava ele Onde era dele? Entregamos bonito O cara forçou tudo O cara forçou tudo Deploying flashbang Não tem porta aqui, nada Tem um meio com alto, bacana Branks tem um porta sim Subiu o pézinho Nossa, que cagula Eu não ganhei assim Tinha um pé Miado Miado Miado, miado meio Ah, muito Um caminhão Mais um caminhão Pra base Quase Tem um alto Meio, 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 meio Não Valeu Não, valeu Eu só forcei na passada que eu não ia fechar todo jeito Em Não Devoer Ele Um 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 O que é o Captain? Tá up pra cima, up pra cima, lona. Pinee todas. Tá lá. Levei. Maupo andava, tem 1. Tu quer me dar aqui nessa lona não? Pra eu pegar up? É, eles roubam um cair, né? Ah, então deixa. Eu tenho uma baga, se tu quiser. Não tem, não tem. O cara tá marcando aqui, velho. Entrou, entrou o carro. Miram caixa, branca. Passou pra esquerda no meio. Passou pra esquerda no meio. Cara, sempre costa B, velho. Tenho aqui mais um B comigo, com uma HS, já. Fiquei, fiquei. Vai lá, vai lá. Não entrou. A gente vai recuar pra... Tô olhando igual o pau lançado aí. Tinha um AWP deles, velho. Eu não vou me guardar. Se eu faço a rua, eu não vou ver, tá? A rua é nossa. É, foi um guarda, né? E por hoje é só, né, pessoal? Ai, bicho, velho. Bem pra cima, velho. Não tem essa, não, velho. Ainda tá acontecendo alguma coisa. C4 bugado, o cara ia ficar, sei lá. O que que deu, velho? Meu, como que eu tô em primeiro, velho? Meu, eu tô jogando um irrito, mano. Eu vou, mano, tava lá em cima, tu smog, pode ser. Caralho, quase que eu tô me marado. Nossa, quem tá de Zeus aí? Foi, eu sem querer. Tem outro aqui, vida. Tô maluco a volta pra cima, lá. 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 O Bangar, vamos sair aqui. Tem arma safe aí na B? Ah, tem. Tá marcando do meio aqui, cuidando. Tem meio pra lá externo. Pô, não achei a arma, viu? Ah, não sei se cadar de pistola aí. Tô bem contigo, amarelo. Outro. Tá avançando meio com a C4. Conduto. C4 lá. Deixa ele voltar, deixa ele voltar, deixa ele voltar, deixa ele voltar. Ah. Ah, tem que gastar dinheiro com capacete agora. É, moleque tá tirando. Não sei se esses caras tão eco, tão arrumado. O problema é forçado deles, né? O que eu achei sobre o update nas Akazes, nas Colts? Cara, eu não percebi muita diferença ainda, velho. Mas acho que é um update que é válido, velho. Que é bom pro jogo. Que valoriza... Aquele cara que... Que tem calma pra atirar. É, eu acho que é, eu acho que é. Larguei meu aí, vô. É, meu relógio. Passou bomba de arrasto, Laranjo, ou não? Não, não. Não? Beleza. Deploying flashbang. Grenade out. Decoys out. Throwing flashbang. Ah, esses caras não... Igual pão, vou recuar que tu me tirei, hein. Mano, se eu mexer aqui, eu vou morrer, velho. Passa na B. Tem um B. Um, dois, C4, três. C4, C4, C4. Larguei meu aí, larguei meu aí. Que é bom aí? Bom, Deus. Passou, tá, viu? Cuidado, saldo do T3. Botão de bar. Chadrez tem aí, chadrez. C4 tava no miolo aí. Aproveitei, pô. Recoupa o T3. Aproveitei mal, velho. Ah, acho que não dá tempo não, dá. Vai lá, vamos, bota um lá. Deu, vai até costumar. Me, 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 aham. Marado. Filho a um. Tinha um empilha. O outro não sente, tá? Filho bom, filho bom, filho bom. Esquentei, esquentei. Valeu. Não é curva da bala, não. Filho que sou ruim, não, velho. Eu que sou ruim, não. Eu faço uma aqui, amarelo. Eu preciso... É que na real eu tô fazendo o seguinte, velho. Atrás do C? Eu tô jogando, mas eu não tô treinando. Se eu quisesse ficar melhor, eu tinha que treinar, velho. Tem que DM, tem que ir no servidor sozinho, atirar na parede pra você ver o spray, tentar controlar o spray. É tudo só jogando por jogar, então... É isso. Passou já, eu acho. Passou? Não. Eu já não. Peguei o Alpen. Tô marcando meio recuado ali da base. Tem bang laranja. Tem. Mangou pra mim. Ah, passou, velho. Ah, não passou, tá lá dentro o golpão. Vou olhar o meio aqui, velho. Dá um pé-bomb aqui. Se esse cara voltasse, velho. Um Alpen dentro do golpão. Tá, tô chegando com o costo dele, cerquei já. Entrou um pilha já. Só os dois golpões. Por favor. Não, joguei, joguei. Caralho, velho. Tô com medo, velho. Mas eu não tô jogando com confiança. Eu vou avançar de novo pra pegar confiança. Smoke embaixo, eu vou ficar mirado em cima. Pode ir. Laying down smoke. Flashbang. Maior jogou pra andar. Boa, recuou. Peguei o Alpen e vazei. Boa, boa. Ah, já tinha um pé, viado. Subiu, tem pé dentro do meio, já. Ele caiu. Boa. Tinha mais um pra base terra, pra B. Vou pegar umas bombas aqui no meião. Quebrar o duto. Quebrar outro. Ainda tá a porta. Ai, droga. Ficou doido. B4, meia. Base terra, base terra. Entrou meio agora. Entrou galpão meio. O Wolf tem que avançar sem pegar confiança. Ele tem muito sem confiança em mim mesmo. Nice. É que tu falou, vários galpões lá, tá ligado? Daí eu acabei de pôr. Não, de voo, de voo. Eu vacilei também. Vou botar com faca na mão. Vambora. Forçado, Beco. Provavelmente forçado. Esse é o Ushimeiro mesmo. É difícil. Tem que estar segurando bem aqui. Eu acho bem. Cara, tá tudo me esperando agora. Eu tenho que ser... Eu passo pra B lá atrás. É um retângulo, sei lá. Tem um Tóxido, meu tiro. Não é aqui na frente. Deixa eu passar, só que eu pego. Target meio. Vai, cara. Mais dois Tóxidos. Não consigo ajudar, velho. Tem um Tóxido aqui. Nice. Solta o dedo, Bizão. Moloto, não Bizão, velho. Eu virei um bairro. Vícita de tu madre. Vai, aquele Ace vai ficar em primeiro agora do time. Vambora. Aquele Ace. Dá nada, acontece, mano. Acontece com os melhores famílias. Caramba, você não sei, Moloto, eu vou lá. Ah, cara. Sim, ó. Você é uma bosta de ver através desse fogo. Vai de lado, roxo. Ou você vai ficar aí. Vou lá, vou lá, vou lá. E eu quebrei. O cara passeou atrás. Tão meio pra esquerda, eu acho, mano. Tem um pra B sozinho. Mano, como que esse cara tava aqui, velho? Flágo meio aqui. Eu acho que tem meio pra esquerda, velho, ainda. Tem um na CT já avançado. Cargill. Nossa, isso aqui que é isso que eu tô fazendo. Então, CT é avançado. Esse cara é o mais rápido do universo, velho. CT é onde? Ele é esse? Pegou. Acho que B acabou, hein. Ponto A. É, foi A. Acho que ele ficou aqui no cantinho aqui, ó. Que é a única possibilidade que eu quero ter ficado nesse cantinho aqui pra ele ter avançado e colado aqui na frente, velho. Quando o Bob? Caralho, malucro dos. Venenoso. Ai, merda. Eu não sei o que fazer de novo. Ah, não devia ter saído esse C4 também. Eu dropo, eu dropo, eu dropo. E aí, o que tempo é hoje? Tem arma aí, né? Ficou sem não, né? Não, não. Tem o C4 não. Aqui é pé e uso. Aham, tem golpão da A. Eu já ouvi. Vamos ver. Você não deu? Triando A. Temos um. Alpe, golpão da A. C4 lá. Mais um golpão da A pra esquerda já. E o C4 tá lá. O cara não saiu da esquerda, ele tá na esquerdinha lá. Passou agora, passou. Pegou o C4. Um porta e um golpão da A de Alpe. Alpe, 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 golpão e porta. Nice, tá a porta. Nice. EG. Ai, caralho. EG. Preciso voltar a criar confiança nesse jogo, velho. Eu sou ruim, mas não sou tão ruim.